Olá a todos do canal, não se esqueça de se inscrever no canal Adriano Araújo Também não se esqueça de deixar seu like, apertar as notificações e deixar seus comentários abaixo, tá certo? Voltando aqui no caso Lucilene, é gente, novidade aí no caso Será que a mãe de santo apareceu? Será que ela sumiu também? Será que a mãe de santo também foi morta? Nos indícios, o Vanderlei fala que a Lucilene vai voltar viva Nos vídeos antigos dele, que ele conta, que ele confirma que a Lucilene vai aparecer viva Até o momento, a gente está esperando esse momento chegar Igual o caso da Jennifer no interior de São Paulo também Que foi dada como morta e que o pessoal sempre falava que suspeitava da madrasta que tinha matado Será que esse caso é um mistério? Será que a Lucilene vai aparecer? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários abaixo, tá certo? Se ela vai voltar ou não viva, a Lucilene E a mãe de santo que sumiu, né? Que ela talvez deve saber de tudo, né? De tudo desses indícios do sumiço da Lucilene E será que também que ela estava no momento daqueles gritos junto com o hotel ali Mas o Vanderlei e a Lucilene? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que vocês acham, tá bom? Também não se esqueça de ativar o sininho de notificações Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser Obrigado Obrigado Obrigado